Eu vou falar agora como você, como você pode ser mais valorizado no seu trabalho, independente se você é empregado ou autônomo, tá? Saiba o seu diferencial. Para aqueles que amam o que fazem, tá? A transição pode não ser necessária, tá? Você ama o que você faz. Você ama o que você faz e você pode agregar outros conhecimentos àquilo que você faz. E com isso, você vai ganhar mais e ser reconhecido como um profissional. Você vai ter o seu diferencial. Então, por exemplo, você já trabalha com aquilo que você ama, só que você não está sendo valorizado. Eu não preciso me manter nessa situação de desvalorização. Ó, amo o que eu faço. Não vou desistir, mas eu posso mudar a situação, certo? Quantos técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, você conhece que atuam com auriculoterapia, por exemplo? Percebe? De repente, os resultados começam a surgir, os pacientes começam a ficar mais satisfeitos, os tratamentos combinados surpreendem e você começa a chamar a atenção do seu local de trabalho, pelo seu resultado. Olha, que legal, gente, quando você começa a pensar fora da caixa. Tem o caso, por exemplo, um exemplo disso, a Elisete. A Elisete, ela é aluna do AS, ela começou a trabalhar e começou a ter resultado. O paciente veio para ela sem indicação nenhuma. Ela começou a fazer auriculoterapia, só que essa paciente atendia com uma fono. E a fono se espantou com o resultado. E aí começou a conversar, peraí, o que você está fazendo? De repente, a pessoa deu uma melhora impressionante. E aí ela, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo auriculoterapia. E aí a fono entrou em contato com a Elisete. Peraí, ó, estou com uma paciente assim, assim, assado, um paciente difícil. Você começou a fazer auriculo e ela começou a evoluir o caso. Olha isso. Ela chamou a atenção de outro profissional, gente. Ela chamou a atenção. Então, você pode combinar, você pode associar. As graduações costumam apadronizar o conhecimento dos alunos. Sai todo mundo igual, sai todo mundo formatado das escolas. São todo mundo muito parecido, fazem a mesma técnica. Um ou outro que se destaca. Na grande maioria, todo mundo está no mesmo rumo. Portanto, gente, para uma pessoa que está contratando para um empregador, para o diretor de um hospital, de uma clínica, os funcionários são todos iguais, percebe? Eles trabalham pelo salário. E se for ir embora, busca-se outro no mercado. Ninguém, gente, é insubstituível. Uma pessoa chega, não deu certo, vai em outra. E se você se rebela, você vai ser descartado e vai pegar outra pessoa. Está sim de gente precisando trabalhar. Então, nesse ponto, ter um diferencial, gente, é um dos requisitos básicos. Básicos é importante demais nessa relação. Comparando com um time de futebol, por exemplo, são 11 jogadores. Mas por que uns ganham, às vezes, 10 vezes mais do que os outros? Porque ele faz algo que os outros não fazem. O quê? Faz gol. Se destaca. É o diferente, é o diferencial do time. Ele levanta a torcida. Ele pode decidir uma partida a qualquer momento. Ele tem a confiança do técnico. Sabe? Daquela coisa de, não, pode deixar que eu bato o pênalti. Não tem pessoas que são batedoras de pênalti oficial. Por quê? Porque elas têm equilíbrio emocional para, numa partida, numa final, ter sangue frio e bater o pênalti. O que muitos não têm. E por isso o time paga o que ele pede, o que ele precisa, o que ele quer. Agora, olha para você. Você é o que você faz que os outros não fazem. Que resultado você tem que os outros não têm. Você empolga os seus pacientes com os seus resultados? Sabe? Gente, vou dizer uma verdade agora. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar. Vai ser um diferencial para você. Lembra que eu digo para vocês assim, não adianta ter resultado. Você precisa mostrar que está tendo resultado. No seu paciente, para o seu paciente, você tem que esfregar resultado o tempo todo. Não adianta você ter resultado. Ele não vai contar para o mundo. Então, percebe a importância. E o que eu quero dizer com isso? Que você tem que fazer o mesmo com o seu paciente. O paciente, às vezes, está lá sofrendo. Ele é teu amigo, teu conhecido. Ele está ali no teu Instagram, no teu Face. Está te vendo no WhatsApp, por exemplo. De repente, você começa a postar que você está tendo resultado, que você está atendendo, que você está atendendo uma criança. Ele fala assim, nossa, mas o que ela está fazendo? O que é isso? Aí desperta a curiosidade. Quando você mostra um resultado, nossa, mas eu estou sofrendo disso. Ou tem alguém na família. E aí ele vai lembrar de quem? Ele vai pesquisar na internet ou ele vai lembrar de você? Ele viu você. Ele confia em você. Ele já te conhece. Mas se você não mostrar, se você for o agente secreto da auriculoterapia, ninguém vai te descobrir. Então, gente, lembre disso. Você está empolgando os seus pacientes com seus resultados? Vocês não se inspiram. Vocês não falam assim, nossa, eu me inspiro quando eu escuto alguém aqui falando. Quando eu trago alguém para a gente conversar. Sabe? Não é aquela coisa assim maravilhosa de ver assim, meu Deus, como é que ela conseguiu? Olha que lindo, que fantástico. Quantas histórias a gente já ouviu, e eu estou ouvindo várias dos meus alunos. Quantas histórias emocionantes de pessoas que romperam com as suas limitações e decidiram acreditar nelas. Isso não te anima? Não te dá aquela coisa, nossa, se ela conseguiu, também consigo. Que lindo de ver a história dela. Então, lembra, gente, quantos pacientes você está inspirando. Então, vamos lá.